Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtos importados que eu compraria novamente sem pensar duas vezes, sabe? Então se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Então vamos começar! Como vocês sabem, hoje é dia de collab das amigas e eu e as meninas vamos falar sobre esse mesmo assunto e eu confesso pra vocês que eu tô bem ansiosa pra assistir o vídeo delas porque eu tenho certeza que eu vou pegar dicas incríveis. Então não esquece de assim que você terminar de assistir esse vídeo ir aqui no box de informações que tem o link do canal de cada uma delas pra vocês conferirem o vídeo delas também e pegarem essas dicas incríveis. Eu confesso que eu amo fazer esse tipo de vídeo e eu também amo assistir, então eu tô bem empolgada. Mas já vou te avisando que o vídeo tá longo, então tu pega a tua pipoca pra assistir esse filme junto comigo. Então vamos começar com o produto de pele e esse produto aqui, ele tá batido, ele tá... Nossa, vocês não aguentam mais me ouvir falar dele, mas gente, é a realidade. Esses produtos que eu vou mostrar talvez sejam um pouco repetitivos pra vocês, mas são realmente produtos que eu sou completamente apaixonada e uso sempre. E eu vou começar falando do quê, gente? Do protetor solar Aqua Rich da Biore. Ele é um protetor muito incrível e eu sempre falo dele demais porque ele foi o primeiro protetor solar que não irritou os meus olhos. Eu sempre tive dificuldade com protetor solar justamente por esse motivo, porque meus olhos são muito sensíveis. E outra questão também é que eu nunca achei um protetor solar que fosse muito bom, assim, pra usar antes da maquiagem, sabe? Eles faziam a maquiagem ficar um pouco mais pesada ou um pouco mais oleosa ou durava menos a maquiagem e esse aqui não. Ele tem uma textura tipo de gel mesmo. Quando você aplica, parece que você tá aplicando um gelzinho no rosto. A pele, ela fica molhada, mas ela não fica molhada de óleo. É como se fosse uma água mesmo. E aí ele seca e aí você consegue fazer a maquiagem por cima dele perfeitamente e não interfere na durabilidade nem na textura da sua base, da sua maquiagem. Então, assim, por isso que eu sempre indico, pelo menos pra mim, deu super certo. Esse protetor, eu tenho a pele seca, tá? Então é bom falar isso, mas é um protetor que eu amo. Eu já, assim, comprei infinitas vezes. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já comprei ele. Eu não fico sem ele. Eu uso ele todos os dias e super recomendo. Agora vamos falar de Bruma Facial. Eu tenho três aqui pra indicar pra vocês. Uma é essa aqui que, nossa, eu já falei um milhão de vezes, né? Olha só, ela tá no finalzinho, gente. Que é essa aqui da NYX, a Berry With Me. É um produto incrível que você pode usar antes, durante e depois da maquiagem. Ele deixa a sua pele super hidratada quando você aplica antes. Ele também tem a função de primer, né? Pra você aplicar antes da base. E ele deixa a pele super sequinha. Ele não deixa a pele ressecada, tá? Mas ele deixa a pele seca. Então é um ótimo produto pra usar em dias quentes. Pra quem tem a pele oleosa também é incrível. Eu tenho a pele seca e eu uso ele demais, assim. Muito mesmo. Eu amo de paixão essa Bruma fixadora aqui. Um clássico que eu não poderia deixar de falar é o All Nighter da Urban Decay. Esse aqui foi a Sandrinha que me deu. Eu ainda não tinha experimentado esse produto. E realmente ele é um produto sensacional que eu compraria novamente. Porque ele realmente faz a maquiagem durar a noite toda. Ele é maravilhoso. O spray dele é muito bom, sabe? Então é um produto, assim, ímpar mesmo. Eu vou falar um pouco rapidinho dos produtos. Porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que deveria. Enfim. E pra finalizar essa parte das Brumas, né? Fixadoras, hidratantes. Eu preciso falar do meu xodózinho. Que é o Fix Plus da MAC. Gente, eu amo de paixão. Eu já comprei algumas vezes. E eu sou completamente apaixonada por ele. O spray dele também é perfeito. Ele hidrata muito a pele. Tem vários, né? Tem vários, assim, modelinhos pra você comprar. Ele hidrata muito a pele. E ele fixa muito a pele. Então é um produto que eu amo. Amo de paixão. Ele não é tão sequinho quanto o da NYX. Mas pra mim, que tem uma pele seca, ele é perfeito. Eu gosto demais da conta. Tô tentando ir na ordem, assim, da maquiagem, né? Agora a gente vai falar de base, gente. Eu trouxe várias bases pra falar pra vocês. A gente podia fazer um vídeo só de base, né? Porque eu poderia falar mais profundamente sobre elas. Mas eu vou falar bem rapidinho, tá? Eu trouxe bastante. Vou começar falando de uma base que eu ainda não mostrei aqui pra vocês. Mas é uma base que eu adoro pro dia a dia. É a base Serum da L'Oreal. A True Matte Nude. Essa aqui em conta gotas. Gente, essa base, ela é muito maravilhosa. Eu preciso falar pra vocês que a minha pele ama as bases da L'Oreal. É difícil eu não gostar de uma base da L'Oreal, sabe? Eu amo de paixão. E essa aqui, ela é muito bacana. Ela tem ácido hialurônico. Ela é uma base Serum, né? Então ela é mais fininha. Ela tem uma cobertura leve pra média. Mas é mais pra leve, mais pro dia a dia. Ela é incrível. O único defeito dela é esse conta gotas que não funciona, gente. Você meio que pega a base e esfrega assim com o próprio conta gotas. O conta gotas não é legal. Mas tirando isso, ela é uma base maravilhosa. Ela dura muito na pele. É a minha cor dessa aqui. É a Light Pale, tá? Ela é bem amareladinha. Ela fica um pouco escura pro meu tom de pele. Mas eu consigo usar e equilibrar com o corretivo. E é uma base maravilhosa pro dia a dia. De leve pra média cobertura. Ela dura muito. Ela é muito gentil na questão das linhas de expressão. Ela não marca porque ela é bem fininha mesmo. Então é uma base que eu gosto muito. Mas eu gosto de aplicar ela com pincel. Com a esponjinha, tira bastante a cobertura dela, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Uma base que eu amo demais. Ainda na questão das bases. Vou falar das bases da L'Oreal, tá? Que eu mais gosto. E que eu compraria novamente. Essa aqui que é o meu xodózinho. Que eu já falei pra vocês. Que é a True Matte. Essa aqui do vidrinho de remédio. Que eu costumo falar pra vocês. A minha cor é a N3. Só que acabou. Eu tô com a N2 aqui. Mas é uma base que eu também já perdi a conta de quantas vezes eu já comprei. Ela é uma base maravilhosa. A durabilidade dela é sensacional. Ela é muito resistente ao suor, sabe? A água. É uma base pro dia a dia perfeita. Ela já tem uma cobertura média. Que eu amo de paixão. Sabe aquela base assim que você confia? É essa aqui. Ela também não marca as linhas de expressão assim. Então, nossa. É muito meu xodó. Não vou falar muito dela. Porque vocês vão brigar comigo de tanto que eu falo. Próxima base da L'Oreal também. Falei pra vocês que eu amo base da L'Oreal. É essa Infallible aqui. Gente, essa base também é maravilhosa pro dia a dia. Ela tem uma cobertura média também incrível. Durabilidade maravilhosa. Só que ela é um pouquinho mais sequinha do que essa True Matte. A True Matte, ela não é hidratante, tá gente? Ela não é uma base hidratante. Ela é uma base semi-mate. Essa aqui é um pouquinho mais mate, sabe? Mas não é esturricada, não é ressecada. Então, essa é a diferença das duas. A minha cor dessa aqui é a 425. A base Serum, ela é um pouquinho mais hidratante. Mas também não é oleosa. Não é molhada, sabe? Ela é um pouquinho mais das três. Ela é a mais hidratantezinha. Agora, vamos pra próxima base. E a que eu gosto bastante também é essa aqui. Da Maybelline. É Super Stay, tá? Essa cor aqui, deixa eu ver. É a 120 Classic Ivory. Ela é uma base que tem uma cobertura um pouquinho mais alta. De média, assim, um tiquinho alta. E ela também é uma base ótima pro dia a dia. Compraria novamente também, sem dúvida. Só não indico pra quem tem muitas linhas de expressão. Porque ela é uma base um pouquinho mais grossa. E ela tende a marcar um pouquinho mais. Acho que esse é o único defeito dela. Mas ela também tem durabilidade. Ela é resistente. Então, é uma base muito boa mesmo, tá? Eu gosto bastante dela. Próxima base que, sem dúvida, eu compraria de novo. É essa aqui da NARS. A Pure Hedian Tinter Moisturizer. Ela tem o fator de proteção 30, gente. Essa base aqui é muito maravilhosa. Ela tem uma cobertura média pra alta, tá? Ela tem uma cobertura... Você consegue chegar numa cobertura alta nela. Porque ela é muito incrível. E ela, assim... Ela é muito bonita na pele. Gente, eu amo a NARS. É uma das minhas marcas favoritas. Sem dúvida. Eu... Nossa, eu amo de paixão. Ela é uma base semi-mate. Ela não é super hidratante, nem super mate. Ela fica ali no meio termo. Mas se você quer uma base de média pra alta cobertura. Super bonita na pele. É essa aqui. Maravilhosa. Já estamos acabando. Vou falar de uma base super baratinha. Que me surpreendeu muito. E com certeza quando acabar eu vou comprar de novo. Que é essa base aqui da Believe Beauty. Essa base aqui, já falei pra vocês. Gente, essa base custa 5 dólares. Ela é muito barata. A minha cor é a Buff. Ela fica um tiquinho escura, mas eu consigo usar também. Ela também é uma base de média pra alta cobertura. Mas a forma que eu mais gosto de usar ela é diluindo ela um pouquinho. Porque ela fica com uma cobertura média que eu gosto. Mas é uma base, gente, maravilhosa. Pro preço dela, ela é incrível. E tipo assim, ela tem de média pra alta cobertura. Como eu falei pra vocês, a durabilidade dela é ótima. Ela também não marca linhas. Então é uma base que eu amo, gente. Amo. Sabe quando a tua pele tá ruim? As manchinhas estão aparecendo. É nela que eu vou. Porque realmente ela cobre bem. Próxima base. Que é essa aqui, sem dúvida, gente. Sem dúvida nenhuma. E vocês têm acesso fácil a ela. Porque agora está vendendo no Brasil. É uma base que eu amo de paixão. É a base HD Liquid Coverage da Catrice. Gente, essa base é incrível. Eu amo a durabilidade. A textura dela na pele. Ela também não marca linhas, assim, absurdamente, né, gente? Porque a gente tem linhas e elas estão ali. Elas vão aparecer. Mas ela não é aquele tipo de base que evidencia mais do que o normal, sabe? Ela é maravilhosa. Ela é um pouquinho mais sequinha também. Ela é uma base mate. Ela é a prova de suor. E a prova d'água vem escrito aqui na embalagem. Ela é realmente. É uma base que eu adoro. A cor que eu uso é Sand Beige. E eu gosto demais dessa base. Sabe aquela base pro dia a dia? Aquela base também que você confia. Principalmente pra dias quentes. Porque ela é mais sequinha. É essa aqui. Eu gosto demais. Real. E pra finalizar, uma base de alta cobertura que eu gosto muito. Eu não tenho gostado muito de base de alta cobertura. Mas eu quis trazer um pouquinho de cada. Porque, né, eu sei que todo mundo tem gosto diferente. Então eu quis trazer um pouquinho de cada pra poder ajudar vocês. Uma base que eu gosto demais, assim, de alta cobertura. Ela é alta cobertura, gente. Essa aqui da Smashbox. Ela promete cobertura total e 24 horas de duração. Obviamente, nunca fiquei 24 horas com essa base. Mas ela realmente dura muito. Porém, ela é uma base mais grossinha. E ela tende a marcar um pouco as linhas. A forma que eu gosto de usar ela também é diluindo. Porque, apesar de diluir ela, ela não perde a cobertura, gente. Ela é uma base sinistra. Sério. Você pode diluir que ela não perde a cobertura. Ela fica mais fina. Fica mais gentil nas linhas, né? E cobertura total. Sério. A cobertura dela é total. A cor que eu tenho é 1.05. Ela fica um tiquinho clara, tá? Eu preferi... A próxima vez que eu comprar, eu vou comprar uma cor mais escura. Mas ela é muito boa. Agora, vamos falar de corretivo. Corretivo, eu tenho alguns aqui pra mostrar pra vocês. Vou ser repetitiva porque, realmente, são os corretivos que eu mais tenho gostado. E que, com certeza, eu compraria novamente. O Rei. Que ainda não acabou. Por isso que eu não comprei de novo. Mas eu vou comprar o Born This Way da Too Faced. Eu tenho aquela versão pequenininha. Eu errei a cor. Já falei pra vocês. A cor que eu tenho é a Snow. Mas eu vou comprar uma cor mais escura. Esse é o melhor corretivo. Já vou começar assim. É o melhor corretivo que eu tenho. No quesito beleza. No quesito cobertura. No quesito... Sabe? Ele deixa a pele muito lisinha. É como se eu estivesse passando um Photoshop na minha pele. Usando esse corretivo. Então, esse aqui é o melhor corretivo líquido que eu tenho. Eu acho ele simplesmente maravilhoso, gente. Ele vale cada centavo. De verdade. Agora, outros corretivos que eu gosto bastante. Que eu compraria de novo. Esse aqui da Juvia's Place. Eu gosto demais. A minha cor é a 20. Esse tom fica super certinho no meu tom de pele. Ele é mais amareladinho, sabe? É perfeito. Esse corretivo, ele é mais hidratante, tá? Ele é um corretivo mais hidratante. Então, eu não indicaria pra quem tem a pele oleosa. Ou talvez, se você tem a pele oleosa e usa esse produto aqui, fala comigo. Fala comigo que eu também quero saber. Não que ele não possa usar, né? Se você selar direitinho, eu acho que vai funcionar. Mas é bom falar pra vocês que ele é um pouco mais hidratante. Porque tem gente... Porque tem pessoas que não gostam de corretivos com esse acabamento. Ele tem um aplicador grandão, sabe? Ah, eu amo esse corretivo pro dia a dia. Ele é muito bom. Próximo corretivo pro dia a dia, que eu amo de paixão também. É esse aqui da Revlon. O Color Stay. Esse aqui. Essa cor aqui é 025 Creme Brulee. Ele fica bem o tom da minha pele, sabe? Aquele corretivo que eu posso usar sozinho, que não vai ficar destoando da pele. Ele é muito bom pro dia a dia. É um corretivo que cobre um corretivo de média cobertura. Esse aqui também é de média cobertura. Média cobertura, alta cobertura, tá? Ele tem média cobertura, mas é aquele corretivo que funciona muito pro dia a dia. Porque no dia a dia, a gente não vai colocar um corretivo de altíssima cobertura, né? Então, assim, eu amo esse corretivo. Eu já comprei várias vezes ele. Porque ele é muito bom pro dia a dia. E se tem uma coisa que eu uso, gente, é corretivo. Uma das primeiras coisas que acabam na minha maquiagem é corretivo. Porque eu uso muito. Próximo corretivo que eu amo de paixão, já falei pra vocês também, é esse da Smashbox. Ele também é dessa linha de longa duração, né? Promete 24 horas de duração. E esse corretivo, ele é sensacional. Essa cor é a Light Warm Golden. É um corretivo, o aplicador dele é bem bonitinho, ó. Tem formatinho de gota, tá vendo? E ele tem alta cobertura. Cobertura é um corretivo maravilhoso, assim. Ele ficaria em segundo lugar, sabe? Primeiro, o Born This Way. E segundo, esse aqui. Eu gosto demais. E pra finalizar, é o meu queridinho que ficaria em terceiro lugar. Se eu tivesse que colocar aqui em ordem. O meu queridíssimo é esse aqui da Elf, gente. Não tem como. Esse é o corretivo que eu mais uso, assim, no meu dia a dia. Ele é maravilhoso. A cor que eu uso é a Light Beige. Fica perfeito esse tom pra mim. Fica um tom um pouco iluminador, mas fica ótimo. Então, ele tem um aplicador grandão. E ele tem, assim, ele promete 16 horas de duração. E ele dura mesmo, o dia inteiro. É um corretivo muito bom. Ele tem alta cobertura. Ele é um corretivo mais sequinho também. Então, é um corretivo que eu amo, gente. Amo de paixão. Eu já comprei ele várias vezes também, porque acabou. Porque esse aqui é o corretivo que eu mais uso. Assim, no meu dia a dia. É o que eu mais uso. Porque ele tem muita durabilidade. Ele cobre muito as minhas olheiras. Ele deixa a pele super bonita, sabe? E eu tô usando ele hoje, inclusive. E eu amo de paixão. Agora, vamos falar de pó. Eu tenho dois pra falar pra vocês. Um pó solto e um pó compacto. O pó solto que eu tenho pra indicar pra vocês é esse aqui da marca Bite. Na cor Lishy. Esse tom aqui é o que eu uso, tá? Ele é mais rosadinho. Ele tem algumas partículas de brilho, mas eu já até falei pra vocês. Ele é extremamente... Quase que imperceptível, na verdade, sabe? Porque eu só fui perceber que ele tinha esses brilhinhos quando eu fui me maquiar com a cara no sol, assim. Que eu comecei a ver aquelas partículas brilhando, que eu nunca tinha reparado. Depois que eu comecei a reparar. Então, é muito suave. Ele tem muitas cores, mas esse tom aqui é rosadinho. Funciona muito pro meu tom de pele. Ele não evidencia a olheira, sabe? Ele não oxida o corretivo. Ele é ultra fino. Então, ele não vai marcar as linhas. Ele não vai envelhecer a sua pele. Ele é maravilhoso. Eu já comprei algumas vezes. E você pode usar tanto na área dos olhos quanto no rosto, né? Enfim, ele é muito bom. E o pó compacto, gente, que eu tenho pra indicar pra vocês que eu também já comprei. Maravilhoso é esse da Too Faced. Não tem pra ninguém, gente. Esse pó, ele é uma base em pó, sabe? Essa cor aqui é a cor Clown. Que é a cor mais clarinha que eu tenho. Eu gosto de usar essa cor aqui na área das olheiras. Ele é um pó super aveludado. E ele tem alta cobertura, tá? Então, é um pó que vai te dar muita cobertura na sua maquiagem. Então, tem que usar com um pouquinho de cautela pra não ficar pesado. Mas é um pó que eu amo. Amo. Porque pouquinho produto, você já consegue selar a pele todinha. Ele rende demais. É um pó maravilhoso. Que eu amo de paixão. Agora, vamos falar de blush. Vou correr, gente. Porque tem muita coisa ainda pra mostrar. E eu tô falando pra caramba. Vou começar falando desse blush aqui que eu adoro. Que é da linha Fit Me, na cor 45. Eu amo. Ele é um pouquinho... É aquele rosa malva, sabe? Ele é muito bonito. E o que que eu gosto dele? Ele é um blush com pigmentação de blush. Porque blush, ele não pode ser extremamente pigmentado. Assim, pó, né? Assim, na minha humilde opinião, tá, gente? O blush, ele não precisa ser extremamente pigmentado. Porque você acaba manchando a pele. Acaba exagerando. O blush é pra você construir camadas e chegar na cor que você quer. É assim que eu gosto de blush. Então, ele é exatamente assim. Ele não tem altíssima pigmentação na primeira aplicação. Mas você consegue construir e deixar a pele super bonita. Veludada, sabe? Ele é mate. Então, não tem brilho. É um blush maravilhoso. Outro nessa mesma pegada também de pigmentação de blush que eu amo. É esse aqui. O Age Perfect da L'Oreal. Esse aqui é na cor Malve. 405. Ele tem umas partículas de brilho, assim. Se você olhar, você consegue ver umas partículas de brilho. Mas ele não... Quando você aplica no rosto, essas partículas somem completamente, tá? Eu não vejo nenhuma cintilância nele. Ele, pra mim, é... Ele é um blush mate. Olha que cor linda. Eu amo esse tom de blush. É o meu favorito. E ele fica mate no meu tom. E ele fica mate na pele. Então, eu adoro. E ele é bem grandão, tá vendo? Eu tenho um espelho aqui atrás também. Eu amo esse blush aqui. Compraria novamente. O próximo é o queridinho Warm Soul, da MAC, né? Esse aqui é um tom mais pêssego. Ele é acetinado. Ele é muito macio, gente. Ele é muito macio. Ele é mais pêssego, tá vendo? Ele é um tom mais suave de blush, sabe? Então, quando você quer uma maquiagem mais suave, você pode se jogar nele. Porque ele é bem suave e muito bonito, aveludado. Ele fica lindo na pele. Lindo, lindo, lindo. Próximo, esse aqui da Milani, que eu adoro. É a cor 01, Dolce Pink. Ele já é um blush mais acetinado, mais brilhoso, vamos dizer assim. Ele é bem bonito. Bem bonito mesmo. E ele fica lindo na pele, sabe? Fica muito bonito. Mas o brilho dele é bem suave, mas fica aquele glow bonito. Ele é muito, muito incrível, esse blush. Próximo blush que ganhou meu coração, que a Jéssica que me deu, eu fiquei completamente apaixonada. É esse aqui da Sigma. Esse aqui é na cor Sunset Kiss. Ele é mate também. E eu amo. Ele é um veludo. Olha isso. Olha essa cor aqui. Ele é um veludo. Ele é mais laranjinha, mas na pele ele fica, sei lá, parece que ele meio que se adapta ao tom da sua pele. Eu não sei explicar, gente. Mas esse aqui é um dos melhores blushes que eu já usei na minha vida. E tipo, eu quero muito testar outras cores, porque eu fiquei completamente apaixonada. Então eu indico demais esse blush aqui. E pra finalizar, eu preciso falar desse queridinho aqui, que é da marca Seattle London. Esse aqui é na cor Into Deep. Ele é bem assim, malva, mas ele é mais puxado pro lilás, sabe? E ele também é acetinado. acetinado. Eu amo a cor desse blush. Eu acho ele lindíssimo. Olha isso, gente. Que fofo. Ele tem uma cintilância, tá vendo? Mas tem várias cores, obviamente, desse blush aqui. E eu amo. Eu amei conhecer essa marca. E esse blush é o meu xodó. Agora vamos falar de iluminadores, que eu preciso falar pra vocês. O primeiro que eu vou falar é esse aqui, da Maybelline. Esse, o Master Chrome. Esse aqui é na cor 050, mas eu tenho outras cores dele também, que eu amo. Ele também, ele é super macio. Ele chega a esfarelar um pouquinho. Esse aqui, ele tem um tom mais rosado, que eu amo de paixão. Ele é muito bonito. Ele não tem partículas de glitter, sabe? Ele é bem espelhado, bem lindão. Então eu amo esses iluminadores da Maybelline. O próximo também é um clássico, super queridíssimo, que é o Soft and Gentle, da MAC. Gente, esse aqui, ele tá parecendo o fundo já. Mas isso aqui dura uma vida inteira, sério. Esse iluminador dura uma vida inteira, porque ele vem, sabe? Ele é altinho, assim, aquele tipo de iluminador assado, né? Ele é um dos meus favoritos da vida. Ele é simplesmente perfeito. A textura dele na pele, sabe? Então, sempre quando perguntam pra mim, Poxa, sério, vale a pena mesmo o Soft and Gentle, gente? Vale muito a pena, porque ele é diferenciado. Ele deixa a pele, sei lá, eu não sei explicar pra vocês. O glow que ele dá na pele é de uma forma tão suave. Não a intensidade do brilho, eu tô falando da textura, tá? A textura dele é diferenciada, sabe? Eu não tenho nenhum iluminador parecido com ele na questão da textura. Então, ele parece que o brilho pertence à sua pele. Apesar de ter muito brilho, parece que o brilho tá ali, sabe? É muito bonito esse iluminador. Se tem uma coisa que a MAC sabe fazer é iluminador, né? A gente precisa confessar. Agora, vamos falar de um baratinho que eu super indico e que também chegou no Brasil. É esse aqui da Wet n Wild. Eu tenho duas cores desse iluminador e eu sempre indiquei pra vocês, continuo indicando. Esse aqui é o Blossom Glow, eu tenho o douradinho também. Gente, esse iluminador aqui, ele é muito macio. Nenhum desses que eu tô mostrando pra vocês tem partícula de glitter nem de brilho. Todos eles são com efeito metalizado, que é o tipo de iluminador que eu mais gosto, tá? Eu não gosto de iluminador com partícula de brilho ou glitter. Mas esse aqui, ele é muito metalizado, tá vendo? Ele é muito potente, ele é muito bonito e super macio também, bem baratinho, né? Esse aqui da Wet n Wild eu super indico. Outro também que eu, nossa, indico demais e também vocês têm acesso agora é esse da Catrice, gente. Já falei pra vocês, né? Esse iluminador aqui é um dos mais potentes que eu tenho em toda a minha coleção, sério. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ele... Olha isso. Pra iluminador compacto, gente, ele é muito brilhoso. Sério, não dá pra mostrar pra vocês a intensidade do brilho dele real. Apesar de estar brilhando muito na câmera, mesmo assim não é a mesma coisa que vir ao vivo. Ele é muito perfeito. Ele fica super bonito. Ele é mais estouradão, ele é muito brilhoso, mas você também consegue usar pouco produto e ele ficar um pouquinho menos brilhoso, porque ele vai ficar muito brilhoso sempre. Mas você consegue dosar um pouquinho. Ele é muito maravilhoso, gente, muito. Essa cor aqui é a rosada, né? Eu acho que eles só têm duas cores, a douradinha e essa rosada. Essa aqui é a rosadinha, que eu amo de paixão. E outro produto que eu compraria novamente são essas paletas aqui de iluminador da MAC, tá? Essa Hyper Real Glow. Essa aqui é na cor... Eu acho que é a 1, se eu não me engano. Que é a cor que eu mais uso, né? Porque tem a minha... Porque é mais pro meu tom de pele. Tem dois tons rosados e um douradinho. Vocês estão vendo que tá até furado. Gente, eu amo essa paleta. Eu acho ela sensacional, não somente pra quem é maquiadora, mas até pra auto-maquiagem também, porque tem três tonalidades de iluminador que você pode usar e mudar de acordo com a sua maquiagem. Então, eu amo. Eu amo. A textura deles é a mesma dessa aqui, né? Do Soft and Gentle. Então, não preciso nem falar da textura, mas as cores são lindas, tá vendo? E tem a versão dourada também, que eu acho que é a cor 2. Olha que lindo esses iluminadores. São muito bonitos. Então, assim, eu super indico e compraria novamente, sem dúvida. Já estamos acabando. Vamos falar de paleta agora, gente. Que esse vídeo é longo. Eu falei pra vocês que esse vídeo é longo. Primeira paleta que eu quero falar pra vocês que, com certeza, sem dúvida, eu compraria novamente. E eu sempre indico a marca pra vocês. São as paletas da Colourpop. Essa aqui, ganhei da Sandrinha também. Uma versão de Halloween, que eu amo de paixão. E, tipo assim, gente, não tem pra ninguém. A Colourpop é muito maravilhosa. Primeiro, as embalagens das paletas são sensacionais, assim. Todas as embalagens das paletas são lindas. São surreais. Mas não é nem isso, sabe? A maioria das paletas vem com espelho, tá? Mas a qualidade das sombras, a qualidade das sombras é sensacional. Essa paleta aqui é de edição limitada, então não vende mais. Mas eu trouxe pra exemplificar a marca, né? Mas, gente, sem brincadeira. Comprem de olhos fechados as paletas da Colourpop que vocês não vão se arrepender. Elas são simplesmente maravilhosas. Eu tenho algumas e todas elas são incríveis, sabe? Não tem uma que é ruim. Todas são maravilhosas. Então, assim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Próxima paleta que eu indico muito também são as paletas da Anastasia Beverly Hills. Essa aqui é a Subculture. É uma paleta que eu adoro, ó. Ela tem esses tons verdes, sabe? Tons de marrom. Eu gosto muito dessa paleta, mas é importante falar pra vocês que ela é uma paleta esfarelentinha, tá? Eu não ligo pra isso. Inclusive, eu gosto muito de paletas que esfarelam. Mas ela tem essa questão e é importante passar essa informação pra vocês. Mas a pigmentação dessas paletas é fora do normal. As sombras são extremamente aveludadas. São muito fáceis de aplicar. E as sombras cintilantes são incríveis, gente. Eu não vou fazer swatch porque o vídeo já está muito grande. Então eu tô correndo um pouquinho, tá? Outra paleta, outra marca que eu indico demais é a Too Faced. Gente, as paletas da Too Faced. Essa aqui é a Just Peach Matches. Eu amo as paletas da Too Faced. Primeiro que ela tem cheirinho de pêssego. Gente, eu tenho essa paleta há muito tempo e o cheiro do pêssego ainda tá aqui, tá? Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Mas o que eu preciso falar? Essas sombras são extremamente aveludadas e fáceis de esfumar. É um veludo essas sombras, sério. Eu não tenho o que falar. Fora as embalagens também, que são um luxo. Vem com espelhinho também. Então é uma paleta que eu compro, assim, de olhos fechados. Eu tenho várias paletas da Too Faced e eu trouxe essa aqui também pra exemplificar. Mas, assim, qualquer uma que você comprar vale a pena. Porque a textura dessas sombras são incríveis. As sombras mate são um show à parte. Porque são super aveludadas, super pigmentadas, fáceis de aplicar. Então, assim, amo, amo, amo. Tenho só mais duas paletinhas pra mostrar pra vocês. Preciso falar do meu xodó? Eu preciso falar do meu xodó? Essa paleta é o meu xodó. Que é a Heat, a Naked Heat. Essa paleta, gente, é um show. Eu amo demais. Eu tenho todas as paletas naked, só que essa aqui é o meu xodó. Eu amo. Esses tons são muito bonitos, muito intensos. São pigmentados. Essa paleta já não esfarela, tá? As cores são muito bonitas. As cores mate. A intensidade das cores, elas não perdem quando você vai aplicar nos olhos. Então, é uma paleta sensacional. E pra fechar com chave de ouro, eu preciso falar dessa paleta aqui. Infelizmente, eu só tenho essa. Que é essa paleta da Huda Beauty, a Rose Gold Palette. Gente, essa paleta aqui é um xodó pra mim. Eu, sem dúvida, compraria ela e outras paletas da Huda. Mas essa aqui, eu só posso falar dessa porque é a única que eu tenho. Essa paleta, ela é simplesmente perfeita. A textura das sombras cintilantes é sensacional. É amanteigada. Ela é cremosa. É como se fosse sombras cremosas que quando você aplica, ela fica seca. É isso. E o brilho delas é surreal. Fora a qualidade das sombras mate, que também é surreal. Então, assim, eu amo, amo, amo essa paleta. E super indico pra todo mundo. Sério. Super indico pra todo mundo. Agora, pra finalizar, a gente vai falar de batom e eu também vou falar de marcas, tá? Porque, senão, o vídeo ficaria longo, né? Vou começar falando desse batom que eu estou usando. Que é dessa marca que eu tenho um xodó, gente. Que é a Color Red Rain. Eu amo os batons dessa marca. Eu não ouço ninguém falando dessa marca. Eu não entendo por quê. Porque, assim, os produtos são maravilhosos. E os batons são show à parte. Eles têm tons super diferentes. O batom é super pigmentado, mate. Esse aqui é na cor Mars. Eu amo esse tonzinho de nude, sabe? Eu amo esse batom. Eu amo essa marca. Próximo batom e próxima marca é a Lime Crime, que eu não ouço mais ninguém falando. Mas é uma das minhas marcas favoritas, que eu super indico. Esses batons líquidos da Lime Crime são super, ultra, mega finos. Parece que você está aplicando uma água nos lábios. Ele é extremamente sequinho, extremamente pigmentado. E as cores são lindas, sabe? São cores únicas. Então, gente, vamos levantar a moral da Lime Crime de novo. Porque eles são muito maravilhosos. No Brasil eu não ouço mais ninguém falando dessa marca. Agora vamos falar também de um batom que eu conheci há pouco tempo, através da Jessica May, que também me deu. Que são os batons da Sigma, gente. Esse batom aqui, ele é maravilhoso. Esse é na cor suede. É um tom de nude também bem lindo. Mas é um batom fino, de longa duração. Ele fica lindo nos lábios. Fica super fininho. Gente, eu fiquei encantadíssima por esses batons. Com certeza indicaria pra vocês comprarem. Próxima marca que eu amo de paixão, e sempre indico pra vocês também, são os batons da Nars. Eles também têm essa textura mais aquosa, sabe? O batom é super líquido, super fino. É bem aguadinho mesmo. Mas a pigmentação é surreal. A textura dele nos lábios é surreal. Ele é mate também. E as cores são sensacionais. Agora gloss. Vou falar da Maybelline, gente. Eu amo esses glosses aqui da Maybelline. E eu indico demais. Esse aqui é na cor 005. São incríveis. São bem pigmentados. Eles não são grudentos na boca. São maravilhosos. Batom em bala também, que eu experimentei através da Jessica. Que eu nunca tinha experimentado. São os batons da Huda Beauty, gente. Esses batons aqui são veludos, sério. Eu sou completamente apaixonada por esses batons. Esse aqui é na cor Last Night. E eu quero a coleção desses batons. Eu sou muito apaixonada nesses batons da Huda. Como não falar do clássico dos clássicos? Os batons da MAC. Como assim? Eu amo os batons líquidos. Mas eu prefiro os batons em bala. Eles são únicos. São sensacionais. As cores são lindas. As texturas. Eles têm vários acabamentos. Então é importante você ver qual acabamento você gosta mais. Esse aqui é a cor Stone. Ele tem o acabamento mate. Ele é um marrom super frio, sabe? Muito bonito. Extremamente pigmentado. Longa duração. Não preciso nem falar, né? Agora, esse batom aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse é o Lipstick Rouge Alivez. Eu não sei falar o nome desse batom. Eu só sei que é esse aqui. Da Urban Decay. Esse aqui é um dos produtos que eu mais amo usar. Assim. Esse aqui é na cor Love Trap. Com acabamento shiny. E por que que eu amo? Quem me deu isso aqui foi a Sandrinha, gente. E eu sou tão apaixonada por esse produto. É um dos meus produtos favoritos. Por quê? Ele é um batonzinho em bala. Você olha assim. É lindo. Maravilhoso. É. Mas você se surpreende com ele. Porque você vai aplicar ele. Ele vai ficar assim, ó. Shinyzinho. Ele é hidratante. Olha essa cor que perfeita, né? Vamos falar dessa cor primeiro. Ele vai ficar hidratante. Brilhosinho. Só que conforme as horas vão passando. Ele meio que... Ele não seca, tá? É como se fosse um batom em bala. Se você beijar alguém. Vai transferir. E se no copo ele transfere. É um batom em bala hidratante. Só que quando esse efeito dele vai passando. Você come. Você seca os lábios, né? Ele fica como se fosse um lip tint na boca. Porque o gloss sai totalmente. E a cor dele fica impregnada nos seus lábios. E é a coisa mais linda desse mundo. Sério. Ele é inexplicável, esse batom. Ele é um dos meus produtos favoritos. Eu tenho algumas cores que ela me deu. E eu sou completamente apaixonada. E eu precisava falar dele pra vocês. Porque ele é simplesmente maravilhoso. Já estou acabando. Eu já tinha esquecido da parte dos olhos aqui. Eu indico pra todo mundo também. O meu delineador líquido favorito da vida. É esse aqui. Que é super barato, gente. Aqui ele custa 4 dólares. E ainda bem. Porque eu já comprei várias vezes. Porque acaba. Eu não consigo ficar sem ele. Eu não consigo usar outra coisa. Que não seja esse aqui. Da Essence. Inclusive, me contem aí nos comentários. Se já vende no Brasil esse produto. Porque eu sei que essa marca vende no Brasil. Mas eu não sei se esse delineador vende. Então você me fala aí. Ele é perfeito. Ele é o Super Preciser Eyeliner. Ele é a prova d'água. Ele é super mate. E ele tem um aplicador ultra fino. Que parece uma agulha. Que eu sempre falo pra vocês. É ultra fino. Até pra quem tem dificuldade de fazer um delineado fininho. Você vai ter total facilidade usando esse produto. Ele dura muito. Ele é a prova d'água, gente. Eu já mergulhei com ele. E ele tava no lugar. Sério. Ele é sequinho. Ele é mate. Ele não é brilhoso. Ele é simplesmente perfeito. E ainda é super barato. Então, tipo. Eu preciso indicar pra todo mundo. Agora, em caneta. O que eu mais gosto. É esse Make It Big da Morphe. Ele também é super fininho. Ele também é super resistente à água. Longa duração. Super pretinho. O aplicador dele também. A pontinha dele é super fininha. Amo demais. E pra finalizar, a minha lapiseira pra sobrancelha favorita é essa aqui da Elf também. Que é super baratinha. Gente, é maravilhosa. Essa aqui é na cor Deep Brown. Que é a cor que eu estou usando hoje. Pra quem tem cabelo preto, pode se jogar nesse aqui. Porque é aquele preto claro. Que eu costumo falar pra vocês. Não é marrom. Ele não é um marrom escuro. Ele é tipo um preto claro. E eu amo ele. A durabilidade dele é incrível. Essa escovinha dele aqui é muito boa. Inclusive, eu peguei uma fechada pra vocês. Porque a minha que tá usada tá por aqui. Nessa bagunça. Mas comprei várias vezes. Comprei pra minha mãe também. Quando eu fui pro Brasil, eu levei pra ela. Porque ela gosta muito de produto pra sobrancelha. Eu levei pra ela um estoquezinho. Porque é um produto maravilhoso. E super baratinho. Então, eu super indico pra vocês também. Que é o... Nem falei o nome do produto. É o Stunt Lift Brow Pencil. A cor que eu uso é a Deep Brow. Mas tem quatro cores, se eu não me engano. E aí você se joga aí. Tá bom? Então é isso. O vídeo ficou gigante, gente. Talvez eu tenha esquecido de alguma coisa. Porque eu falei tanta coisa. Que acabou ficando muito gigante. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Fiquem ligadinhos. Nessa semana. Que a nossa programação volta ao normal. No vídeo de amanhã. Eu vou explicar pra vocês melhor. Como vai ser a dinâmica do canal. Então não esqueçam de vir aqui essa semana. conferir os vídeos do canal. Não esqueçam também de conferir o vídeo das meninas. Fechado? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixando um beijo enorme no coração de vocês. Desejando uma semana mais do que abençoada. Cheia de borboletinhas na barriga. Que seja uma semana de muita paz, alegria e amor pra todos nós. Um super beijo. E até a próxima. Tchau!